Mega Bass Zonk Gattaride essa é uma versão maior zona da Zonk que tem aqui no canal a Zonk eu coloquei 3 anzóis BKK Lone Diablo BKK Lone Diablo como o pessoal fala no inglês brasileiro olha só esse aqui é o número 1, menor tamanho de todos dá para usar o maior, Marcel? porque esse é isso que é meio grande se você for colocar os 3 para manter o equilíbrio original da isca não vai rolar maior porque eles já se cruzam aqui dá trabalho, você tem que trazer encontrar aqui mas eles conseguem se cruzar sim certo? aqui enfim, eles se cruzam no limite aqui, mas se cruzam agora não estou se cruzando ficou no limite e não se cruzou aqui vai se cruzar com facilidade então, você não vai conseguir colocar o número 1 se cruzou com alguma dificuldade se você colocar, aliás você só vai conseguir usar o número 1 o 1 barra 0 não vai rolar certo? e dessa forma vai ficar com equilíbrio próximo do original que são 3 gratias bem fininhas bem delicadas para o BES que não servem para as nossas pescarias aqui no Brasil originalmente ela olha, ela é floating, né? achei que ela fosse SP porque a outra que eu tenho é SP a menor é? 77 essa daqui está floating imagino que ela seja floating de fábrica mesmo porque esses anzóis devem ter mais ou menos o peso das gratias originais olha o nado dela bem chamativo posso aqui fazer o nado um pouco errático e eu acho que ela tem bastante estabilidade também olha peixe pulando lá na frente chamando a gente roda a vinheta que eu vou lá atrás daquele peixe então pessoal vou começar fazendo recolhimento contínuo aqui para ver o que acontece nessa configuração eu até consigo pescar um açu mas como são anzóis pequenos a fisgada não vai ser tão boa apesar do desse modelo ser extremamente forte então vou deixar uma fricção regulada aqui mais ou menos sem estar tão apertado vou jogar ali onde o peixe rebojou e vou recolher direto aqui para ver se ele entra tá é é bem leve para o tamanho dela eu achei que afundasse mais ela está afundando menos do que o que eu esperava menos do que eu conheço menos do que o que eu conheço né dos tamanhos menores melhor do tamanho menor que a 77 a 77 tem várias várias variações ó posso recolher direto dar uns toques ó ela nadar um pouquinho e depois fazer um um nado errático posso fazer morte súbita aqui ó na morte súbita ela faz uma vibração bem forte ó bem interessante gostei mas ela apesar de ter comprimento para isso ela não tem é para a pescaria de açúcar né ela não tem a a capacidade de receber aí três anzóis grandes o que daria para a gente tentar é colocar é colocar três barra zero na frente e atrás se não ficar bom dois barra zero na frente e atrás sem anzol nenhum no meio né ficaria mais proporcional a uma pescaria de tucunareza sus como essa que a gente está fazendo aqui no lago do maçarico na pousada temenses inclusive deixar o contato na tela se você quiser vir pescar aqui já faz orçamento com eles tá vale a pena estou num bote aqui enorme de seis metros motor de cinquenta é um diferencial aí para você principalmente os caras mais pesados aí né ou então quem vem com a esposa gente de idade o barco maiorzão mais espaçoso e principalmente mais estável né bem mais estável isso vai fazer uma diferença muito grande aí no conforto da sua pescaria vou fazer agora somente nada errático para ver o que acontece ó estou com uma vara de vinte e cinco libras ela é leve para arremessar então você consegue pescar também com uma de vinte libras e até consegue com uma de dezessete mas para fazer esse nada errático é bom você estar com a vara um pouco mais parruda tá então pelo menos vinte libras é o que eu vou recomendar para você certo ó fazer um nada errático ali e essa isca apesar de ser como vocês estão vendo aí bem interessante vários nados legais ela tem uma barbela com uma articulação aqui ó já tentei de todo jeito entender para que que serve isso mas meu japonês é fraco demais para compreender essa as explicações né então só queria dizer para vocês que isso aqui é fácil de quebrar tá tanto que o naré dependendo do jeito que ele pegar ele quebra ou ele passa essa isca em alguma estrutura ele vai quebrar isso aqui com certa facilidade então saiba disso ao adquirir essa isca mas eu achei bem interessante possivelmente eu posso voltar outra vez mostrando o peixe para vocês essa isca eu vou deixar aqui na área pública apesar de ser uma raridade tá então está disponível para todos mas saiba que para você encontrar uma isca diferenciada muitas vezes ela vai estar ali na área de membros você pode conferir aqui embaixo tem uma área de membros com muitos conteúdos exclusivos conheça lá e vai encontrar também os vídeos dos outros modelos de zonk um tem um de zonk e um de zonk um de zonk eu vou deixar